Meu chão Dom, te trouxe pra Daygut também Tudo isso pra você ficar bem Ouvindo L7 me dá sua mão Hoje eu te levo além Hoje eu te levo além Dropa no piso pra ficar tudo zen Tipo crime louco, tu me fez de refém Fala aí seus variados Já faz o sinal Da gangue bem bolado Lil Coff trazendo os reacts pesado Quer reacts da música? Lil Coff traz não Quer reacts, quer lançar da música? Lil Coff lança Monta um clipezinho e joga na internet Pra ajudar a divulgar o seu trabalho E sem demoras, já agradeço Desde já, de novo, aos 917 Variado, rumo a mil, de mil A um milhão, levando essa música Seu trabalho pra novas e pra grandes multidão Aí, então já peço Que Deus abençoe esse 2022 Que todos os sonhos da sua vida se realizem E trago pra vocês um som aí que o moleque Prince MC pediu pra trazer A música dele aí Axé, com fit de El Julia Aí, bora ouvir então Axé, Prince MC, com fit de El Julia Em 3, em 2 e em 1 Não esquece, corrente, brilhante, relógio estradando Copo cheio E armado até os... Dente de 300, é consciente Para ouvir, let's get it Oh, yeah, oh, boy, this shit bangin' Escrevendo essa carta de amor Você já é assim que foi meu amor Mano no drivo, vai não é caô Tu fecha comigo, com nada é caô Te quero comigo, teu amor da minha vida Me chama de vida que eu faço feliz como ninguém te fez Ainda, 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 doido Quando a gente briga é só pra se acertar de novo Teu coração é fechado, eu abri e achei mundo Tu é o amor da minha vida Com você eu fico louco Sabe, quando a gente briga o bagulho fica doido Tu sabe que eu não presto Mas pra você eu presto Nosso amor é intenso Espero que dure certo Atrás de um grande homem Sempre uma grande mulher Deve ser por isso que tu se encantou no meu axé Prisa no teu avai, prisa no teu som Cola comigo que é tudo de bom É o Julio tipo essa visão Em carta de amor você tem o dom Fecha comigo e não é vacilão Baby, escolhe, vim o chão dom Te trouxe pra Daygut também Tudo isso pra você ficar bem Ouvindo L7 me dá sua mão Hoje eu te levo além Hoje eu te levo além Dropando o piso pra ficar tudo zen Tipo o criminoso, tu me fez de refém Eu te fiz de refém, ei, ei Eu tô de mandada na Mercedes-Benz Enfrentando o mundo em fazendas de sangue Se for do mundo eu te amo também Tá zen, meu bem, nós tem também Tem minha capitona e teu, seu teu superman Tu me deixa fraco, esgotado também E já se eu não deu vai ser hit, meu bem Vai ser hit, meu bem Gosto quando a gente briga Só pra se acertar de novo Teu coração é fechado Eu abri e achei ouro O amor da minha vida com você Eu fico louco, sabe? Quando a gente briga O bagulho fica doido Gosto quando a gente briga Só pra se acertar de novo O teu coração é fechado Eu abri e achei ouro Eu abri e achei ouro Cê sabe que eu te amo Tô querendo que cê volte Então baby, se envolve Nós dois juntos é perigo Você sabe é meu abrigo Então cola comigo Eu te mostro o paraíso Eu te mostro o paraíso Prometo que dessa vez Vai ser tudo diferente Vou fazer por você O que nunca fiz pra gente Então olha no meu olho E fala que cê me perdoa Vou te falar várias vezes Nosso amor não é a tua Entre idas e vindas Você é meu favorito Então cola pra cá É você que eu necessito Então baby, vem comigo Eu te mostro o paraíso E no fim você já sabe Esse é o nosso compromisso Esse é o nosso compromisso Está aí Prince MC Música Achefit de El Julia Moleque Que beatzão hein cara Gostei da variação de beat cara Começo na base de violão Já entra o meu funk ali Então já muda a base de novo Para entrar a voz da El Julia cara E que voz é suave Voz bonita da El Julia cara Voz linda mesmo Um timbre aí Sensacional Calmo, sereno Encaixa perfeito no beat O feat aí Qualidade do começo ao fim cara Gostei demais aí Do som Gostei da letra Gostei da melodia E gostei da harmonia dos dois cara E a letra você fala né cara Sensacional Gostou? Gostou do meu moleque? Link na descrição Desce o dedo no like Se inscreve no canal Ative o sininho e for a partida game De mil a um milhão Levando sua música Para vales no multidão Já agradeço aos 917 valiadas Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus